Sou a Patti Trembar, rainha da foda Dei pro queridão e viciei na hora E olha que eu sou piranha, não me apego Só foi me comer gostoso que quebrou esse meu ego Só foi me comer gostoso que quebrou esse meu ego Caralho, me apaixonei Me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu vou bucetear mais uma vez essa piroca Me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu vou bucetear mais uma vez essa piroca Me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu vou bucetear mais uma vez essa piroca Hoje eu vou bucetear mais uma vez essa piroca Hoje eu vou bucetear mais uma vez Gosto que me xinga, isso me acanha Gosto que dá tapa me chamando de pira Sou piranha assim, mas só em cima da sua cama Fora do abatimento é a postura de dama Sou piranha assim, mas só em cima da sua cama Fora do abatimento é a postura Me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu vou bucetear mais uma vez essa piroca Me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu vou bucetear mais uma vez essa piroca Hoje eu vou bucetear mais uma vez essa piroca Hoje eu vou bucetear mais uma vez É, antes do paraíso da ritma de Copia, porra Ele é queridão